O Rio de Janeiro recuperou um de seus símbolos turísticos, o Hotel Nacional, um edifício projetado por Oscar Niemeyer, restaurado pela rede espanhola Meliá. Inaugurado em 1972 e reconhecido em 1998 como patrimônio da cidade, o hotel ficou fechado por mais de 20 anos. As autoridades cariocas exigiram que o novo projeto mantenha na medida do possível as características originais. É possível notar a assinatura do arquiteto nas curvas do prédio que oferece aos hóspedes uma magnífica vista para o mar.